Livro Tributo a Você Mãe de Hibiscos Amarelo Poema nº 22 Andorinhas dando ao verão sinais de adeus E o verão a ceder lugar às intempéries autonais. Seria questão de tempo, mãe, e você teria que a superar. Uma estranha periodicidade ao ocorrer na sua vida, testando seus limites, cruciais decisões a tomar. Pelo estímulo e a razão da sua resistência, os seus filhos esmorecer, você não poderia.